O desespero foi grande em frente ao abrigo para jovens vítimas de maus tratos que pegou fogo na cidade de San José Pinula, 15 quilômetros a leste da capital guatemalteca. Familiares e amigos cercaram o Lar Seguro Virgem de la Asunción atrás de notícias que pudessem explicar os motivos da tragédia que deixou muitos mortos e feridos. Estão escondendo, não querem dizer nada. Há gente que chegou aqui desde uma da manhã. Outros vieram logo que amanheceu. Queremos saber como estão nossos filhos, mas ninguém diz nada. As causas do incêndio ainda não foram oficialmente estabelecidas e uma investigação já está em curso. Serviam refeição aos adolescentes quando alguns deles atiaram fogo em um colchão. Foi assim que o fogo começou. Tentaram apagar, mas não conseguiram. Fomos informados de que pelo menos 15 jovens morreram e outros 38 levados para hospitais próximos. Segundo os primeiros relatos, na terça-feira à noite, os jovens internos protestaram para denunciar a má alimentação e abusos físicos por parte das autoridades. O abrigo recebe crianças e adolescentes de até 18 anos que sofrem de violência doméstica e que foram retirados das ruas.